Parareare! Tá no ar! Segundo tempo Primeiro tempo foi quanto? 2x0 pro Orlando Mick Jagger dessa vez disse que não ia tomar Mick Jagger tá lá, escondido Lá com o Valmir É, Mick Jagger Quando ele vem Quando ele escolhe um time pra torcer Você sabe o que acontece Mick Jagger Vamos lá Quem vai cobrar é o Rodrigo, camiseta número 11 Vamos lá, tá valendo Tá aí o Márcio Branco Ele que ganhou o troféu Faustão Melhor da cabeçada Troféu Faustão, melhor vídeo cacetada do ano Troféu melhores do ano Sem rir Por favor, sem cair na gargalhada Sem cair na gargalhada Sem cair na gargalhada Aquela cena foi engraçada Olha aí Gabriel Ah Felipe Mandou seguir Mandou seguir a dessa Com licença Assim Ele não teve a intenção Não teve a intenção Mas o juiz disse que ele Que ele Acabou sem querer a bola bater nele Assim, deu a impressão Deu a impressão de que ele ia marcar O juiz acabou dando sem querer Quer dizer Não deu a falta Não deu nada Disse que o Felipe E aí vida que segue Só pra confirmar no lance Felipe não teve a intenção Mas O jogador O árbitro disse que É... Assim, ninguém tem a intenção De botar a mão na bola Mas Da forma que foi Da forma que foi É... Acabou sendo Uma infração A favor do Orlando Mas o juiz manda seguir Não tô... Tô sendo imparcial Só pra dizer Pela forma que foi a jogada Quando eu vi Na hora Mas o juiz mandou seguir Eu não posso questionar o juiz Vida que segue Eu não posso questionar O juiz disse que Olha a jogada Ê Sócrates Leandro Ávila Salvou Na hora Na hora eu... Na hora eu... Na hora eu... Me assustei Com a com... Foi a jogada Mas... O árbitro manda seguir O Orlando tá ganhando de 2 a 0 O Rodrigo joga no Márcio Rodrigo Vai pra frente Gabriel em cima dele Rodrigo Rodrigo joga no Ranufo Contra André Lopes André Lopes André Lopes não deixa ele correr Passarinho Passarinho Brocador Galax tenta empate O... Orlando vai ganhando Olha aí Bateu Sócrates Ricardo O Márcio chutou Ele defendeu Reboteu Sócrates chutou Ricardo Fez a defesa Que defesa sensacional Voou Ele praticamente Aqui não vai passar Ele não passou O Ricardo garantiu Uma defesa sensacional Sócrates fez o certo O Ricardo Voou dela E conseguiu evitar o gol O Galax tem que ir pra frente Com o Felipe O Galax vai partir pra cima Rodrigo vai pra frente Vamos lá Tá crescendo no segundo tempo Time do Galax Número 11 Rodrigo Mas lançamento André Lopes Toma do Ranufo E joga no Leandro Ávila Veterano Leandro Ávila Jogou no William Camiseta número 5 Tem o Thiago Número 3 Tem o Chico Mais atrás Atrasa no William Alexandre Perdão William tá mais a frente Agora sim William Agora sim é William Vai cruzar Vai cruzar Chico Tomou bem Tomou bem Olha o Ranufo Lateral Tomou bem Foi o Rodrigo que lançou O Ranufo Rodrigo lançou o Ranufo E aí André Lopes André Lopes Chegou pra fora O Alexandre Um dos dois Márcio Perdeu pro William O Sócrates Não acredita Tá valendo Ídolo 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 do Cotibão Sócrates fez a volta do Gabriel Ricardo Ricardo reclamou que o Sócrates bateu nele Quem vai bater essa aí O jogo continua Quem vai bater Tá aí o Gareth Bale O Gareth Bale O Gareth Bale aí passando Tá aí o Gareth Bale Daqui a pouco O Gareth Bale vai voltar na partida Ele que Tá Botou o País de Galo na Copa Botou o Real Madrid Mais uma vez campeão em cima do Atlético de Madrid Atlético de Madrid levando mais um coice Doeu mais esse ano Essas duas doeram O Atlético de Madrid tava ganhando de 1 a 0 em 2014 Tomou o empate Tomou a virada Aí vai Agora na Champions Real tava ganhando Eles empatam Carregam pros pênaltis a prorrogação E o Juan Fran perdeu o pênalti E o Atlético Real ganhou Real foi campeão de novo Da Champions League Real campeão de novo Parabéns aos madridistas Meu Deus Felipe Leandro Ávila Falta em cima do Felipe Do William em cima do Felipe Vamos lá Tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Real Madrid Mais uma vez Chega campeão da Champions League Agora tá tendo a Eurocopa A Espanha vai tentar o tricampeonato E seguido E os outros vão tentar chegar lá né Vamos ver o que vai acontecer Falta pro time do Galaxy É Rodrigo e Márcio Rodrigo vai tentar daí Subiu o tiro de meta Subiu Linha de fundo É tiro de meta Para o Orlando Que tá ganhando de 2 a 0 Rodolfo E Thiago Botaram lá dentro Fizeram os gols no primeiro tempo Fizeram os gols no primeiro tempo Olha a hora Fachel Gostou Fachel adorou isso aí Olha a hora Bom dia Bom dia Rio Segunda a sexta Seis horas da manhã Na Globo Com o Fachel E depois tem Chico Pinheiro No Bom Dia Brasil Olha aí Gabriel Vai Dazaev Goleiro Dazaev Renato Dazaev Da União Soviética Dessa ele defendeu muito bem Sai mais um lá Porra não dá Rio do Chico Bateu Oh Oh meu amigo Põe o meio olímpico aí Escanteio Oh meu Deus Não, não, não Ele tirou a bola Ele tirou a bola Sai, sai Chico Sai Mais um Tá complicado Dazaev cobra o tiro de meta Felipe vai pela direita Felipe Sócrates E Rodrigo Passarinho Brocador Cara Hoje o passareiro não tá Não tá tendo sorte Ele é um cara brigador Um guerreiro Lutador Vai até o fim Entendeu? Briga até o fim Hoje não tá tendo sorte Olha o Gabriel Deixaram ele correr Dazaev soltou Thiago Meu Deus Boteu fraquinho Boteu fraquinho Na hora H O Dazaev Dazaev não tá aguentando Tanto Tanto defender Não tá aguentando Tanto ir nas vozes Tanto segurar Vamos lá Sócrates Márcio Passarinho Passarinho Brocador E Walter Alexandre e Walter Walter joga no Chico Falta do Sócrates Mudança 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 Enquanto o Chico arruma aí Vai bater a falta Rodolfo voltou no lugar de André Quem vai bater? Quem vai bater a falta? Veja pra lá Chico Número 15 11 Autorizou? Vai Bateu, vai Vai bater a falta Bateu? Tira de meta Vamos pro break Faz uma pausa Daqui a pouco tá embaixo Tira de meta